Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Reumatologia revelou que 32% dos pacientes com doença reumática no país não tiveram contato com especialistas durante o período da pandemia. Nós vamos conversar agora com o médico reumatologista Denison Santos Silva, que vai explicar mais sobre a doença e o seu tratamento. Boa noite, doutor Denison. Boa noite, Giovanna. Boa noite a todos os telespectadores. Vamos conversar um pouco sobre essa questão das doenças reumáticas aqui na época da Covid. Vamos lá, doutor Denison. Quais as possíveis consequências das pessoas que deixaram de fazer o tratamento justamente por causa da Covid-19? Então, na verdade é o seguinte. A Covid-19, em relação às doenças reumáticas, no primeiro momento da pandemia, imaginou-se que seria um grupo de mais risco do que o que de fato se apresentou ao longo dos meses. Então, os pacientes com receio, lá no início da pandemia, deixaram de comparecer as consultas médicas, alguns até largaram seus tratamentos crônicos com receio, e isso trouxe uma repercussão muito ruim, porque as doenças crônicas, elas não respeitam pandemia ou não pandemia. Então, as doenças entraram em atividade, e hoje nós estamos agora pegando os resquícios desse abandono, pessoas que entraram com maior necessidade de dor, maior necessidade de medicação, e foi um prejuízo importante para esses pacientes. Doutor Dennis, qual a importância de se tratar justamente dessa doença do reumatismo? Bem, Juvan, o reumatismo pode ser entendido de várias formas, né? A maior parte das pessoas entende reumatismo toda vez que sente dor, e pode ser assim encarado. As doenças reumáticas, elas são divididas, então, portanto, em doenças que são provocadoras de dor, que são provocadas pelas doenças degenerativas, como artrose, por exemplo, como osteoporose, e as doenças autoimunes. Todas elas precisam de acompanhamento regular, e a ausência do acompanhamento com o reumatologista pode trazer, inclusive, risco de vida. Doutor Dennis, qual o conselho que o senhor dá às pessoas que pararam de fazer o tratamento por causa da Covid? Primeiro, não adianta chorar o leite derramado. Se parou, não deveria, nada está perdido. Pode voltar, procurar o seu médico, com certeza. Seu médico vai estar apto, vai estar pronto para poder explicar como fazer para retomar o tratamento. No meu dia a dia, no consultório, o que tenho visto, principalmente os pacientes portadores de dor crônica, dor crônica tem muitos aspectos envolvidos, principalmente psíquicos, tem vindo ao consultório com um pouco mais de quantidade agora, em uma quantidade bem maior, por conta dos aspectos psicológicos que a pandemia gerou, e eu estou, como qualquer reumatologista, apto e pronto para receber esses pacientes. Então, quem largou o tratamento, quem está com receio, eu sei que ainda estamos na pandemia, mas o seu médico está com o local de atendimento, e está com as explicações prontas para poder retornar ao tratamento, porque a doença não vai desistir de você só por causa da pandemia. E quem já teve a Covid, está com a Covid, qual o conselho que o senhor dá para essas pessoas no tocante ao tratamento? Quem teve Covid, a gente ainda não sabe, e não somente nós da reumatologia, toda a comunidade médica ainda não sabe como é que funciona o perfil de reinfecção, produção de anticorpos neutralizantes, então não é seguro, não é certeza, que quem teve Covid e desenvolveu, inclusive, IgG positivo, esteja protegido de outras infecções. Portanto, para quem já teve e para quem não teve, os cuidados são iguais. Então, o paciente portador de lúpus, por exemplo, o paciente portador de artrite reumatoide, que está com receio de sair de casa para poder ir até à consulta médica, lembre-se que essas doenças são tão graves e que, ao longo da pandemia, os serviços de saúde se prepararam, entenderam como é que é a dinâmica da pandemia, respeitando as regras de isolamento social dos serviços de saúde e o paciente respeitando individualmente as regras de isolamento social, é mais seguro hoje ir para a consulta, ir para o serviço de saúde do que ficar em casa aguardando doença, porque todo mundo sabe que isso é muito pior. A Covid-19, doutor Denisson, tem alguma coisa a ver com o reumatismo? Boa pergunta, Gilvan, boa pergunta. Nós estamos vivendo, e é apenas um adendo, nós estamos vivendo uma pandemia escondida de chikugunha. Virose essa que começou em 2015 no Brasil e que afetou um monte de pessoas. Durante a pandemia da Covid, talvez por uma questão mesmo sazonal, muita gente começou a desenvolver sintomas de chikugunha. Eu quero aqui dizer que a Covid também é uma virose, que pegando pacientes que têm doença reumática, principalmente aquelas doenças reumáticas crônicas, ela funciona como um gatilho. A doença está dormindo, às vezes está até controlada, mas depois de uma infecção de Covid, eu tenho visto vários pacientes com dores articulares, dores musculares, perda da resposta que tinha sido atingida a partir da medicação. Então, assim como a chikugunha, a Covid também é muito importante no desencadear de crises das doenças reumáticas, com certeza. Existe algum tratamento preventivo, doutor Denisson? Para a Covid, não. O tratamento preventivo é seguir as orientações da vigilância sanitária, das agências regulatórias, mantendo o distanciamento, mantendo o uso de máscara e mantendo a higiene das mãos. Mas o que eu julgo é o seguinte, a forma mais importante de encarar a Covid para quem tem doença crônica é ter cuidados redobrados. Se o indivíduo tem 35, 40 anos, mas usa uma medicação que diminui a imunidade, tem uma doença crônica que compromete a imunidade, ele deve ter um cuidado redobrado para que a imunidade dele não o comprometa quando ele for infectado com a Covid, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. O senhor falou da Covid-19, agora, reumatismo. Qual seria o trabalho preventivo? O trabalho preventivo para reumatismo, como toda doença crônica, principalmente aquelas que acometem o sistema osteomuscular, articulações, nervos, músculos, ossos, atividade física, sempre de forma regular, porque atividade física pontual, aquele indivíduo que joga bola uma vez por semana, isso não confere proteção, mas atividade física regular aumenta a imunidade, os estudos já provam isso, diminui a inflamação sistêmica, uma alimentação saudável, evitando alimentos que sejam ditos pró-inflamatórios, e aí, dentre outros vários, glúten, lactose, excesso de carboidrato, cuidar bem da cabeça, se o indivíduo tiver com a estrutura mental, a psíquica, espiritual, equilibrada, isso também atua favorável, fortalecendo a imunidade, e veja bem, Giovanna, muita gente me pergunta, posso tomar tal remédio para aumentar a imunidade? O que aumenta a imunidade e evita a progressão das doenças reumáticas? Sem dúvida nenhuma é alimentação saudável, atividade física e manter a mente saudável. Pois não, doutor Denison, eu falei aqui com o doutor Denison Santos Silva, que é médico reumatologista, muito obrigado pela sua entrevista, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Giovanna, e boa noite, espero ter esclarecido a todos os questionamentos aí, obrigado. Com certeza, um grande abraço.